Alô turma, beleza? E aí? Organize e cumpra as suas metas de 2023. Agora como? Bom, a gente sabe que a gente tem planos, sonhos, objetivos para poder realizar. Contudo, qual o nosso erro? Querer abraçar o mundo inteiro só com esses bracinhos. Aí não dá. Não tem ninguém que aguente. Não tem quem faça dar certo. Se vocês querem colocar a carroça, ou nós queremos colocar a carroça na fruta dos bois. Bom, vou dar um exemplo com a minha vida. Eu vou falar aqui. Vou explanar mesmo, assim, não quero nem saber. Vou explanar os meus sonhos para vocês, as minhas metas. Porque foi assim que eu consegui muitos objetivos com esse link que está aqui na descrição. Vou contar uma coisa para vocês. Aproveitando, vai aqui na descrição, vem aqui. Rumo ao sucesso em 12 meses. É uma playlist com inúmeras dicas para que vocês possam organizar a sua vida, para que vocês possam investir e juntar um bom dinheiro aí. Vou falar uma coisa para vocês. Eu viajei agora, né, no começo de fevereiro, com tudo pago. Tudo pago já. Paguei tudo a vista, ó. Fui a Minas, fui a São Paulo, fui a Bahia, passei por dentro da Bahia lá, pelos municípios, enfim. E tudo pago. As pessoas ficaram, como que você fez isso? Mas como que isso quer? Porque eu não falo muito da minha vida, gente. Eu conto as coisas aqui para vocês. Também tem no outro link, tem aí, logo mais abaixo, tem aí, fundo de emergência. O que é fundo de emergência? Vai lá, descobri. Eu deixei para vocês também aqui uma coisa bem bacana, que é valores a receber. Está aqui o link. Vocês vão clicar, já vão cair direto lá no link. É só colocar o CPF, data de nascimento e eles vão buscar aí, fazer uma busca nos bancos para saber se vocês têm algum valor perdido aí, entendeu? Vocês que sempre saíram de um trabalho para o outro e não fecharam contas, as contas bancárias ou tiveram três, cinco contas e perderam, entendeu? Aí a senha, não foram mais ver, esqueceram, enfim. Turma, tem uma coisa bem bacana que eu tenho para contar a vocês. Vocês vão, sim, conseguir organizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos, atingir as suas metas. Agora, como? Como que vocês vão fazer isso? Sem mais de longa, sem muita enrolação. Vou falar logo para vocês. O homem. O que é fundamental para o homem? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Primeira coisa para um homem é ter a sua carteira de motorista. Carteira B de moto, de carro, enfim. Por quê? Porque eu já perdi muitas oportunidades, até de ser um chofer. É, motorista particular, eu perdi a chance. O colega me procurou. Tem uma madame aqui, uma senhora já está pagando. Na época, foi bem antes da pandemia. Eu não lembro o ano, não, 2000 e... Foi antes da pandemia. Então foi 2016, 2017, por aí. Está precisando de motorista, 800 reais. Naquela época, 800 reais. Pô, 800 reais era muito dinheiro, né, gente? Pagar 800, a gente não tinha problema nenhum. Agora eu comecei a gravar toda vez assim. Mas vamos que vamos. E aí eu já perdi essa oportunidade. É uma oportunidade bem bacana, né? E esse amigo hoje, ele trabalha viajando, transportando as pessoas de uma cidade para outra. Ah, eu quero ir para São Paulo. Moro aqui no Rio. Eu quero ir para São Paulo. Ah, eu quero ir para Bahia. E aí eu alugo ele lá. Falo com ele, marco o dia. Vejo quanto que é e vou. Entendeu? A gente dá o nosso preço. E ele já tem cliente certo, já. E esse dia eu estava vendo os stories dele. Ele filmando o carro de dentro da casa dele, pela janela. Mais uma viagem, né? Que bom. E ele falou para eu fazer isso. E a minha meta é essa para 2023. É tirar a minha carteira de motorista, né? Tirar a minha habilitação. E só que fora isso, eu tenho outras coisas para poder fazer. Eu tenho algumas contas para poder resolver, né? Que a gente, nós investidores, a gente sempre tem contas a pagar. Coisas a resolver, né? Então, eu vou... Já tracei a minha meta para 2023. Entendeu? Aí o que vocês têm que fazer? Gente, é um passo de cada vez. É uma coisa de cada vez. Entendeu? Pera aí. Pararam, né? Vamos ver. Bom, olha só. As minhas contas. Eu tenho um valor X para pagar todos os meses. Eu tenho que ter esse valor fixo para pagar as minhas contas mensais. Não é? Enfim, vocês vão ver. Água, luz, quanto telefone. E eu sou MEI, né? Sou empreendedor. Então, eu tenho lá o CNPJ para pagar todo mês, né? O INSS, o CNPJ. Para ter direito aos meus benefícios, caso eu venha a ficar aí em possibilidade de trabalhar. Eu vou ter os mesmos direitos que um funcionário tem. A diferença é que eu sou empreendedor. Tenho aí benefícios, empréstimos com juros pequenos. Posso investir em um carro, na minha moto. Um capital de giro para que eu possa investir na minha empresa. Tudo a juros, né? Menores aí. Então, se vocês querem ter o CNPJ ou querem regularizar o CNPJ, só entrar em contato com o meu número de telefone que está aqui, que é o Pix. Se vocês quiserem mandar um Pix também para ajudar o canal, agradeço. Que aí eu falo com a minha amiga, né? Do RH, que ela trabalha comigo na minha empresa. Ela que organizou e continua organizando o meu CNPJ. Enfim, então, se vocês quiserem essa força aí, só mandar uma mensagem para mim aí que eu faço essa ponte entre vocês dois. Ah, por que você não dá logo o número direto dela? Porque também não é assim, né, gente? Ela tem a vida dela, tem as organizações dela. Então, ela vai fazendo as coisas. É o que eu estou falando para vocês. A gente tem que fazer as coisas onde o nosso braço alcança. Tudo tem uma coisa a ver com a outra. Ela não vai pegar 50 números e vai ficar 2, 3 anos para poder dar um retorno. Ou, por mais que dê um retorno logo, vai ficar 2, 3 anos para poder chegar naquela pessoa para resolver. Não é assim. Ela vai pegando tanto, vai resolvendo. Acabou, foi. Pega outro tanto, resolve. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. Tá? Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho várias caixinhas. No Nubank e no PicPay. Baixa o link aí. Para vocês também a gente ganha um dinheirinho. Ganha uns bônus. O negócio todo. Baixa o PicPay, o Mercado Pago, o aplicativo Mercado Pago, a gente ganha 10 reais. Baixa aí o... Se vocês quiserem adquirir uma maquininha para cartão. Ou souber de alguém que queira uma maquininha para cartão. Pede para entrar aqui no meu link e adquirir essa maquininha para cartão do Mercado Pago. O dinheiro cai na hora. Se o programa alugueiro cai na hora. E a gente fica feliz. Né? E a gente ganha 10 reais e outra coisa. Se vocês forem adquirir uma maquininha para cartão do Mercado Pago através do meu link. Eu vou ganhar uma comissão. Em cima da máquina que vocês escolherem, né? Se for da pequena é uma comissão. Se for da maior é outra comissão. Se for a mais luxuosa é outra comissão. E vocês que adquirirem a maquininha para cartão também. Também irão ganhar esse link. Que através desse link vocês vão aí, ó. Ganhar bastante dinheiro divulgando o link de vocês. E qualquer pessoa que adquirir a máquina para cartão do Mercado Pago através do seu link. Você ganha também com essa comissão. Olha que bacana. Então a gente ganha dinheiro assim. Dormindo, deitado, em banheiro. Andando, viajando e tá ganhando dinheiro. Entendeu? Isso é muito bacana. Então aprenda a ganhar dinheiro fácil. Vamos lá. Vamos adquirir essa maquininha para cartão. Vamos abaixar os aplicativos aí pra gente ganhar aí um bom retorno. Bom, vou falar agora aqui pra vocês uma coisa. Como assim se organizar? Eu tenho algumas contas, né? Que não são pequenas pra pagar. Contudo, minha meta pra esse ano de 2023 é minha habilitação, meu carro. Pagar meu apartamento. Porque eu só posso pagar depois que eu entrar. Ainda não entrei no apartamento. Então eu tenho que juntar um dinheiro ou, né? Enfim. Já organizar essa situação aí já. O que que eu quero mais? Minha cafeteria. Minha cafeteria. Tá? Eu vou montar minha cafeteria. E posso ser que saia esse ano. Posso ser que saia ano que vem. Mas essa é a minha meta para este ano. Então a gente também não pode montar uma meta exorbitante. Uma meta difícil. Ai, eu quero tudo isso. Mas eu também quero um avião. Um avião de pequeno porte. Entendeu? Então vamos. Aterrissa. Aterrissa. Vamos aterrissar. Entendeu? Aterrissa aí, gente. É isso aí. Então a gente tem que ter o que? Maturidade também. Discernimento. A gente não vai ser louco. Fica eu quero a meta de comprar um avião. Eu quero a meta de comprar um prédio com dois, três andares. Mas se você ganha, trabalha para isso, tudo bem uma coisa. Mas se você está pensando o que é isso, mas não sabe nem como começar, nem tem o trabalho, não tem nem aquela renda, não tem perspectiva, não tem ali as oportunidades para juntar essa renda, aí fica complicado, né? A gente sabe que tem meta para, meta pequeno, curto, médio e longo prazo. Nós sabemos disso. Então os meus projetos são para curto prazo. Por quê? Porque tudo isso que eu já falei aí é simples, né? Eu trabalho, tenho o meu trabalho, que eu ganho bem e tenho um outro trabalho, que é os extras que eu faço. Também eu vendo alguns produtos da Eudora e do Boticário. Também eu faço alguns outros tipos de trabalho também, né? de investimentos, enfim, tem outras coisas também que não cabe eu falar aqui, né? Não é nada de roubo, esses negócios, não, gente. Porque as pessoas já pensam logo um pouco, as pessoas pensam isso, né? Que eu estava viajando, mas sem trabalho nenhum, sem nada, né? Foi mandado embora do trabalho, pegou o dinheiro, mas não tem conta para pagar, só ficou viajando, o que está aprontando? Aprontou o quê? O que a pessoa fez? Então a gente critica o rico e quer ser rico. Diz que o cara apareceu com o carro, está viajando aí, está roubou, ou enganou alguém, entendeu? E assim vai. Não. Então é como eu estou falando, eu tenho minha maquininha para cartão, então eu faço os meus trabalhos com minha maquininha para cartão, não perco dinheiro. Eu não perco dinheiro. Por quê? Porque eu tenho a maquininha para cartão. Temos PIX, temos muitas coisas hoje que não nos favorecem. Então descubra isso aí através do meu link aqui, Rumo ao Sucesso em 12 meses. Agora vamos que vamos. É isso, turma. Trace aí a meta de vocês. E é um passo a cada vez. É uma coisa, terminou. Começa a outra, termina. Começa a outra, termina. Se vocês têm condições de começar duas, três coisas, beleza. Mas saibam que vocês vão terminar isso a curto prazo. Começa e termina a curto prazo. Ou médio prazo. Longo prazo, não. Longo prazo é investimentos. Tá? Como eu estava falando para vocês, eu tenho quatro caixinhas. Eu tenho uma caixinha da cafeteria, pra eu montar minha cafeteria. Tem uma caixinha... Ai, gente. Tem caixinha da minha cafeteria, tem uma caixinha dos meus projetos, entendeu? Aí tem outras caixinhas. Tipo assim, eu quero minha autoescola. Vou montar a caixinha da minha autoescola. Você junta o dinheiro da autoescola. Quero fazer isso. Aí abre a caixinha. É do Nupay que tem. No PicPay tem aqui. Tá no mercado pago também tem. E rende. Tudo isso rende. Você vai deixando lá todo mês, todo mês vai rendendo. Pega aí uma caixinha dessa. Faz um bolão com a sua família. Todo ano vocês tiram lá e dividem tudo, entendeu? Aí traçam a meta. Começa. Dois em dois meses vocês vão aumentando. Pra que esse dinheiro valorize. Os juros também. E vocês não fiquem desanimados. Se tem cinco pessoas. Todos cinco colocam dez reais por mês. Cinquenta reais ali. Por mês. Só que, poxa. Cinquenta reais. Cinco pessoas. Vai ficar um pouco. Vai demorar muito. Vai render. Mas vai, entendeu? Então vocês botam. Aí estipulam aí. Pô. Trinta reais. De cada. Tem cinco pessoas. Trinta reais de cada. Na família. Ou vai abrir. Pros parentes. Sei lá. Ou tem maiores. Mais gente. Ou no seu trabalho. Ou na sua vizinhança. Ou não sei. Tem gente que faz isso. Eu não gosto de cinema de bola não, gente. Não gosto de bolão. Eu prefiro fazer o mesmo sozinho e acabou. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas contas para pagar. Primeiro de tudo. Como é que a gente investe? A gente só consegue investir e ter um bom retorno. Depois que a gente acaba com todas as contas. Acabou com as contas, aí sim. A gente tem como investir e ter um bom retorno. Não é isso? Então, tá. Então, a primeira dica. Acaba com todas as suas contas. Com todas as suas dívidas. Acaba com todas as pendências que você tem. Entendeu? Na vida, na saúde e tudo. Pelo menos de vocês não estarem dinheiro e estarem podres na saúde. Entendeu? Então, eu vendo plano de saúde também. Já fiz meu plano de saúde. Tá? Então, façam o plano de saúde de vocês também. Meu telefone está aqui. A gente pode fazer uma cotação. Então, se você já tem um plano de saúde, mas paga muito, quer ver se a gente consegue encontrar um bom plano. Equivalente ao seu, mas com menor valor. A gente faz isso também. Tá bom? E é isso, turma. Não passe a carroça na frente dos cavalos. Tá? É um passo. De cada vez. Tá bom? Então, o primeiro passo é esse aí que eu falei. E o segundo passo é vocês traçarem a meta de vocês para o ano. E depois, numerá-las. O que é que eu quero o primeiro? O que é que eu quero o segundo? No meu caso. O que é que eu... No meu caso. Eu falei, né? Minha autoescola, minha cafeteria e meu carro. Para eu trabalhar igual esse meu colega faz. Entendeu? Aí, ah, me leva ali na praia. Tanto. Me leva no campus do Goitacazes. Tanto. Eu quero fazer. Eu quero em São Paulo. Poxa, eu vou sair. Vou pegar na porta da casa da pessoa. Vou levar. Deixar lá onde a pessoa quer. Entendeu? Daí a pessoa se vira. Entendeu? Daí a pessoa se vira, vai pegando seus ônibus, vai fazendo suas coisas. E assim vai. E marca o dia para eu ir lá de novo pegar a pessoa para voltar. Entendeu? Então, eu quero isso. E tenho a minha cafeteria. Então, como eu falei para vocês que eu tenho as minhas caixinhas. Então, todos os meses eu vou colocando um dinheiro nessas caixinhas para organizar isso. Bom. Aí, eu vou fazer o que? Primeiro. Esse ano de 2023. Minha autoescola. E como é que eu vou comprar um carro sem autoescola? Primeiro minha autoescola. Tá? Terminei a autoescola. Aí, eu já estou com bom dinheiro já para fazer um consórcio. Ou um financiamento. Aí, vocês que decidem. Financiamento. A gente sabe que paga dois, três. Paga dois carros, duas casas. Você compra uma casa e paga duas. Comprar um carro e paga dois. A gente sabe que é assim. Porque o financiamento é muito caro. Muita coisa. Entendeu? Aí, o consórcio ainda é mais em conta. O consórcio é melhor. Se eu não me engano. Vocês pesquisem aí. Se vocês, no final do tempo aí, vocês não quiserem mais o carro, a moto. Parece que vocês podem pegar o dinheiro. Não sei se é com luz ou não. Não sei. Mas parece que vocês podem pegar o dinheiro. Então, veja isso aí direito. Porque antigamente, antes da pandemia, era assim. Tinha que ter que fazer esse negócio para, tipo, guardar um dinheiro mesmo. Porque se deixar em casa, não guarda. Né? E assim vai. E depois eu vou dar entrada no meu carro. Porque o que acontece? Ah, eu posso fazer autoescola e já ver um carro e pagar na parcela? Sim, posso. Mas é o que acontece. A gente não sabe o dia de amanhã. Se acontecer um imprevisto com a nossa saúde, com os nossos braços, com as nossas pernas. Entendeu? E aí? Como é que a gente vai fazer? Pagando muita conta. Mais imprevisto que vai acontecer. Enfim, perde o trabalho de uma hora para outra. E fica muita conta para poder pagar e para resolver. Aí vai pegar os tempos, vai pagar tudo e vai ficar devendo. Entendeu? Aí cancela o carro. Cancela não sei o quê. E o dinheiro a gente não devolve mais. E aí? Como é que a gente faz? O que eu estou falando para vocês? Um dia após o outro, um passo de cada vez. Faça autoescola. Termina a autoescola. Vai pegando o carro de amigo, vai alugando o carro, pega um documentozinho lá e depois você tira e retira a autoescola. Mas você vai receber a carteira provisória. E assim vai. Vai receber o protocolo. Vai dirigindo assim. Aluga um carro. Aluga um carro. Vai dirigindo. Ou uma moto. Vai se aperfeiçoando. Vai fazendo as coisas. Já está de vir. Já pode dirigir. Já pode pilotar. Entendeu? Aí é o tempo que você já está guardando dinheiro também para comprar aquele carro que você quer. O moto dos seus sonhos. E aí você já tem um bom dinheiro para dar um lance logo. Dar uma entrada bacana. E ficar pouco dinheiro para vocês pagarem. Poucas parcelas. Então é isso, gente. Sempre tenha a metade. Pelo menos a metade. Do valor. Do que vocês querem comprar. Para que vocês não possam se prejudicar muito. Entendeu? Vocês têm que ter um dinheiro guardado. Vocês têm que ter um fundo de emergência. Vocês têm que ter um fundo para aquilo que vocês querem comprar. Para todas as suas metas. Sabe? Então é isso. No meu caso. Minha primeira meta é a minha autoescola. Depois o meu carro. E a minha cafeteria vem depois. Por quê? Ah, mas a cafeteria você não ia ganhar um dinheiro logo? Beleza. Mas o carro também eu vou ganhar um dinheiro. Porque eu estou falando para vocês que eu vou fazer essas pequenas viagens para levar as pessoas para onde elas querem ir. Então eu já vou estar ganhando dinheiro. E juntando um dinheiro para eu montar minha cafeteria. Porque eu não posso montar, abrir minha cafeteria e a minha boca. De qualquer jeito. Eu não boto aquele de qualquer jeito. O negócio é abrir. Não, não é assim não. O negócio não é só abrir não. Lá, a minha boca de qualquer jeito. Bagunçado. E como é que vocês vão pagar os funcionários? Como é que vocês vão, entendeu? Tem que sustentar o seu RH. Sustentar a administração da sua empresa. De que você não tem conhecimento de nada disso. Tem que pagar os outros para isso aí. Tem que pagar funcionário. Tem que assinar carteira de funcionário. Entendeu? Então é tudo planejado. Não é só abrir uma cafeteria não. Ah, mas a minha do RH está assim. A minha do RH daí, daí, daí. E a administradora? E uma gerente? E o pessoal da cozinha? O chefe da cozinha? Alguém para organizar tudo. Sabe? E aí? Você vai estar lá direto? Então é isso. Não é só abrir. Não é só fazer. Como sustentar isso? Como que vocês vão sustentar isso? Porque parte de vocês. Vocês têm que ter o quê? Capital. Por isso que eu estou falando. Primeiro uma coisa, terminou. Faz outra, termina. Faz outra, termina. Agora se vocês recebem aí 5, 7 mil reais por mês. E não pagam aluguel. Tranquilo. Faça autoescola. Já vai comprando o seu carro. Já vai parcelando tudo. Terminou a autoescola. Já pagou uma boa parte do carro. Já pode dar um lance. Se for um consórcio pegar o carro. E já começar a trabalhar. Uh, que maravilha. Coisa boa. Bem bacana mesmo. Ai, que bom. Que bom, que bom, que bom. Mas se vocês não têm essas condições. Gente. Faz a autoescola. Depois pegue um carro. E depois faça o outro objetivo. Por quê? Fazendo a autoescola você já está seguro. Tranquilo. Se a polícia te pegar não vai prender nada. Vocês vão ficar tranquilos. Vocês não vão gastar dinheiro com nada. Depois você pega o carro de vocês. Vão trabalhar. Já vão ganhar um dinheiro. Cada um faz o que quer. Pode ter aplicativo. Vai ser aplicativo. Vai ser Uber. Vai ser 999. Vai ser o que vocês quiserem. Blá, 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 blá. Não sei o que. Não sei o que lá. Entendeu? E, enfim. Eu não quero esse negócio de aplicativo. Eu quero trabalhar com pessoas que eu já conheço. E essas pessoas já vão indicando outras pessoas. Entendeu? Eu acho mais seguro assim. Tá? E eu acho melhor assim também. Até porque eu não quero ficar levando aqui. Levando com ela. Eu quero fazer viagem. Eu quero viajar. Eu quero curtir. Também. Entendeu? E é isso. E depois eu vou lá. Lindo para a minha amiga Aurilene. Aurilene. Ô, Lene. Por favor. Aquela massagem com borra de vela. Com não sei com o que. Entendeu? E aí pronto. Estamos preparados para a próxima viagem. Turma, eu não imaginei que esse vídeo ia ficar assim tão longo. Mas acredito que tudo que está aqui é um conteúdo muito útil para vocês. Merece o quê? A inscrição de vocês. E merece o quê? Também a curtida de vocês. E muito mais o compartilhamento. Porque tem muitas pessoas que precisam saber disso aí. Ou não. Então a gente não pode ficar com o conhecimento só para a gente não. A gente tem que compartilhar. Porque quando a gente ajuda as pessoas. A própria vida nos empurra para frente. Nos impulsiona. Sabe? E nos dá muita prosperidade. Então, conto com a sua inscrição. Sua curtida. Seu compartilhamento aí. Seu comentário aí. O que vocês acharam do vídeo. Valeu? Até o próximo vídeo.